Jesus, ao subir aos céus, abandonou o mundo. Nós estamos celebrando a festa da ascensão do Senhor. Temos plena certeza que Ele não abandonou a sua igreja. Ele enviou o Espírito Santo para os apóstolos, para Nossa Senhora, para aqueles que estavam reunidos entre Ele, não nos abandonou ao subir aos céus. Agora, e o mundo Ele abandonou? Também não. Porque Ele deu a missão para os discípulos, e de ao mundo inteiro, e a todos pregai o Evangelho, ou melhor, e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Ele não se ausentou do mundo e nem quer se ausentar, Ele quer estar sempre mais por meio da presença dos discípulos, para que creiam, porque Ele é o único mediador do Pai. Ele é o nosso único mediador. Nós vamos ao céu por meio dEle e não há outro Deus. Não há outro Deus. É o único Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa convicção, dessa missão que o Senhor nos deixou antes de subir aos céus. E mais ainda, Ele disse, e de pregai o Evangelho a toda criatura, isso significa que quer que todos se tornem filhos. Porque Ele não disse, e de pregai o Evangelho a todos os filhos, mas disse a toda criatura. E logo em seguida, Ele diz, é quem for batizado e crer, será salvo, e quem não crer, será condenado. Veja uma coisa, o Senhor não tem objetivo nenhum de condenar ninguém. Mas o Catecismo recorda que aqueles que conhecem Jesus, sabem da sua missão, sabem que Ele é nosso Deus, sabem que Ele é o único mediador, sabem, esse que rejeita Jesus, tendo consciência de quem Ele é, está abraçando a condenação. Agora, todos aqueles que recebem o batismo, devem alimentar a sua fé. Então, o discípulo tem que ir pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, a palavra do Senhor. E essa missão do discípulo, ela não vai ser presidida pelo próprio discípulo, mas presidida pelo próprio Senhor. O Senhor dispensa os seus poderes para os discípulos. O discípulo agora tem poder até extraordinário, porque vai expulsar demônio, vai curar os doentes. Aquilo que Jesus fazia, agora é o discípulo que faz. Mas não com o poder do discípulo, sempre com o poder do Senhor, com o poder de Jesus. E Ele, na sua glória, preside a missão do discípulo. Meus irmãos, agradeçamos ao Senhor. Agradeçamos também porque Ele assumiu a nossa humanidade. E agora, subindo aos céus, leva para os céus a nossa humanidade. Ou seja, Ele abre escancar as portas do céu para nós. E nós temos que levar isso para os outros, por meio da sua palavra, anunciando a sua palavra e dando o batismo. Não tornemos, meus irmãos e minhas irmãs, o batismo relativo. Não vamos relativizar o batismo. Não. Ele disse, Deus nos abençoe, nos guarde e nos conserve. Amém.